Hum, a música é um instrumento repleto de sentimentos, amor, alegria, paz, emoção. Em 2020, não foi diferente. A música nos trouxe um sentimento chamado saudade. Conheço nesse vídeo 80 cantores, cantoras, músicos, pessoas ligadas à música, do Brasil e do mundo, que sonharam, que nos fizeram sonhar. Essa é uma homenagem a todos que amam a música, anônimos e famosos, gente que partiu em 2020. Bloco Social, começando. Amém. 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 Te conhecer Saudade Vai ficar pra trás Com coisas Materiais Nunca mais Tranceza e dor Só o que Deus Deixou Amigo, você Cativou Me ensinou O que é o amor E plantou em meu Coração Amigo Não é despedida É um até breve Até à vista Deus sabe o porquê Qual a razão Aleluia 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 Te conheci Saudade vai ficar pra trás Com coisas materiais Nunca mais tristeza e dor Só o que Deus deixou Amigo, você cativou Me ensinou o que é o amor E plantou em meu coração Amigo, não é despedida É um até breve, até à vista Deus sabe o porquê, qual a razão Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto